O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu por tempo indeterminado a implantação do juiz de garantias. Esse ponto era um dos mais controversos do chamado pacote anticrime. O pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional começou a valer hoje. Entre outros pontos, um dos mais polêmicos previa a implantação do juiz das garantias. Na prática, isso significa que dois magistrados atuariam no mesmo processo. Ou seja, o juiz das garantias ficaria responsável pela fase de investigação. Caberia a ele decretar e prorrogar prisão preventiva, decidir sobre quebra de sigilo, busca e apreensão e interceptação telefônica. Além de decidir se aceita ou não a denúncia elaborada pelo Ministério Público. A partir do recebimento da denúncia, aí o caso passaria para outro magistrado, o juiz da instrução e julgamento. Seria ele, então, responsável pelas etapas seguintes, como ouvir testemunhas e por dar a sentença. Mas a criação do juiz de garantias dividiu opiniões. Defensores acreditam que isso traria mais imparcialidade aos julgamentos. Já o ministro da Justiça, Sérgio Moro, diz que haveria acúmulo de trabalho para os magistrados. A questão, então, chegou à Suprema Corte, que achou por bem suspender a implantação do juiz de garantias. Primeiro por seis meses, em uma decisão do presidente da corte, ministro Dias Toffoli. Depois, em uma decisão mais recente do ministro Luiz Fux, por tempo indeterminado. Quando eles concedem esse pedido preliminar, esse pedido prévio, esse pedido cautelar ou liminar, eles já estão, de certa forma, se resguardando contra potenciais inconstitucionalidades. Tem várias ações tramitando no Supremo, questionando o juiz das garantias. De acordo com o advogado, os demais itens que compõem o pacote anticrime continuam em vigor. Já essa questão ficará pendente até apreciação no plenário da corte. E o que nós devemos aguardar e esperar é que o Supremo Tribunal Federal, pelo seu colegiado, pelos 11 ministros e ministras que compõem a nossa Suprema Corte, deliberem com celeridade a respeito desse instituto, para evitar qualquer quadro de insegurança jurídica, e que nós saibamos, portanto, que ou vige o juiz das garantias no Brasil, e, portanto, deve ser implementado, ou ele macula a Constituição. Não será implementado dessa forma jamais e vida que segue.